A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Cíntia Oliveira, ela que é editora adjunta de atualidades e de economia de O Tempo conosco. Tudo bem, Cíntia? E ela de estampa floral. Finalmente, eu uso muito preto. Peraí, Cíntia. Agora sim, vai. Oi, Adriana. Oi, Flávio. Oi, Cíntia. Você usa muito preto, é isso? Demais. Você sabe disso? Estou sempre aqui de preto. Não, essa semana você deu uma variada. Ah, estou tentada. É, isso aí. Está muito bonita também. Vamos lá, né? E aí, essa é uma pergunta que todo mundo quer se fazer, né, Cíntia? O que vale mais, hein? Financiar o carro, alugar, andar só de Uber. E aí? E aí, gente? Primeiro, é bom entender que vai depender da realidade de cada um. Não é só uma conta financeira. Depende da sua realidade, das suas necessidades. Quem é pai, quem é mãe, que tem que carregar menino, com cadeirinha e tal, sabe a importância de ter um carro na garagem, pelo menos um, para um casal, por exemplo, né? É verdade. Então, mas quando a pessoa é solteira, tem mais liberdade, ela fica lá fazendo as contas. Será que vai... Especialmente quem não tem carro ainda. E aí, pensa. E aí? Compro ou não compro, né? É o seguinte. Se você for fazer as contas, tem que levar muita coisa em consideração. A Raíssa Pedrosa, nossa repórter, entrevistou o Silvio Azevedo, que é consultor financeiro. E ele explicou que é o seguinte. Ele fez uma conta baseada num carro popular, que, novo, custa 80.990 reais. Pensando num financiamento de 3 anos, né? 36 meses, com uma taxa de 1,5% ao mês. Então, ao fim de 3 anos, esse carro teve um custo de 103 mil reais para compra, né? Contando o financiamento. Mas se você pensar nos custos com manutenção e impostos e tudo mais, ele fez uma conta que, em 3 anos, o custa é de 119 mil reais. Nossa! E o aluguel, se você for alugar um carro, o aluguel custaria, desse mesmo veículo, custaria 72 mil reais. Em 3 anos. Aí você fala, poxa, então o aluguel vale a pena. Só que daí, o Silvio lembra muito bem que existe uma questão. Se você alugou o carro, acabou 3 anos, acabou o contrato, você tem algum bem em mãos? Você não tem nada em mãos. Você gastou 72 mil reais, mas você não tem nada em mãos. Quem comprou o carro teve todo esse custo com financiamento, com manutenção e tudo mais, mas ele ainda tem um carro. E aí ele fez a conta pensando numa depreciação de 10% ao ano. Em 3 anos, esse carro que valia 81 mil reais, cairia para em torno de 59 mil reais. Nossa! Então, você pelo menos... E vamos lembrar, e isso é uma estimativa, mas lembrar que nos últimos anos, nos últimos dois anos especialmente, o carro não baixou de valor, né? É. Carro usado também subiu de valor, subiu muito. E sai da concessionária e deprecia, né, Cinti? Né, exatamente. E teve muito carro usado que aumentou bastante de valor, assim, né? Então, isso aqui é uma estimativa que, se houver uma valorização, especialmente daquela marca e tudo mais, pode ser que não seja essa depreciação. Então, tem que lembrar disso. Você continua tendo que pagar os impostos, continua tendo que pagar o seguro e tudo mais, mas você tem um bem em mãos que você pode vender, né? Então, tem que se levar isso em conta. E aí, se você for pensar no Uber, normalmente as contas vão... Se a viagem é curta, se você trabalha perto de casa, alguma coisa menor do que 15... Menor do que 15 quilômetros de casa, especialmente, normalmente a conta indica que vale a pena andar de Uber. Melhor ainda se você tiver todos os aplicativos ali e aí fica comparando eles para ver qual que é a melhor corrida, né? Então, se você não tem um trajeto tão longo e você tem tempo para esperar pelo Uber, conseguir pedir com antecedência, você conseguir esperar passar aquele momento em que a dinâmica está muito alta, né? Aí vale a pena. Mas, gente, como eu disse, tudo vai depender da sua realidade. Se você tem que deslocar para trabalho e para faculdade, por exemplo, poxa, aí complicou demais para você usar transporte público. Eu, por exemplo, comprei o meu primeiro carro no momento em que eu passei na prova para a minha segunda graduação. Na época, eu trabalhava aqui em O Tempo e ia fazer a graduação em História na UFMG. Então, eu tinha que me deslocar para cá, daqui pegar um anel rodoviário e ir para a UFMG. Foi, vou comprar um carro. É. Foi sofrido? Foi, mas... É, porque você precisava de... Você lidava ali com o horário. Com o horário. Você tinha que ter aquela disciplina, né? De chegar no horário na faculdade. E de contagem para Pampulha não é tão fácil assim de transporte público. É dessa agilidade. Claro que na época não tinha Uber. Tem muito tempo isso e não tinha Uber. Hoje, a pessoa pode até pensar assim, não, vou fazer tudo de Uber. Mas você pensar que você vai sair de casa, vai para o seu trabalho. Do trabalho, você vai para a faculdade. Depois da faculdade, você vai para casa. É muita... É muito transporte, né? É. Então, tudo é dentro da sua necessidade e da sua capacidade financeira. Se você conseguir, por exemplo, juntar dinheiro para dar uma boa entrada no carro, poxa, aí a compra do carro fica mais facilitada, né? Então, é aquela coisa realmente de sentar e fazer as contas. É a mesma lógica do comprar um apartamento ou não. Você tem que o tempo todo sentar e fazer as contas para ver se você dá conta. Porque também arrumar dívida, que depois você não vai dar conta de pagar, é complicado. Você sabe que eu estava vendo uma entrevista do Primo Pobre, falando dessa questão do apartamento. Ele falando que as pessoas que orientam outras a viver de aluguel, a não comprar e a viver de aluguel, normalmente já tem um imóvel, né? Já tem um imóvel próprio e aí faz essa indicação. E é verdade. E aí ele falando que nem isso. Ou tem muito dinheiro em outras coisas, outras formas, né? Então, ele falando... E quem tem muito dinheiro, né? Aplica, né? Exatamente. Tem muito dinheiro aplicado. E aí ele estava falando assim, no caso da pessoa mais tipo mundo real, né? A pessoa, às vezes, está falando de um apartamento, minha casa, minha vida. Sim, claro. Que o financiamento é menor do que o aluguel de um apartamento. Então, é isso que a Cintia está falando, gente. É cada caso um caso. Mas por que o aluguel é mais caro? Porque depende do bairro. É. Quando a gente, normalmente, quando a gente vai falar da diferença entre comprar um apartamento e falar de aluguel, nós estamos falando de localização. Então, as pessoas, elas moram em lugares que vai facilitar a vida delas. E aí, é a mesma lógica do carro. Nós temos que pensar na facilidade. O que vai facilitar a sua vida. Então, lá no portal do Jornal O Tempo, vocês vão encontrar a reportagem da Raíssa, com tudo detalhadinho. A matéria está maravilhosa, com mil dicas, assim. Gente, está uma beleza. Não dá para ficar nenhuma dúvida depois de ler a reportagem dela. Combinado, então. Cintia, obrigada por hoje. Eu que agradeço. Um bom fim de semana para vocês, viu, gente? Obrigado.